Olá galera, tudo bem? Oi, eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês, deixar vocês bem informados agora de manhã cedo. É um crime eu acordar uma hora dessa, mas acordei sim, trazer uma notícia de mais um contratado e um contratado de peso que já jogou no Mila e já jogou duas Copas do Mundo. Quem deu essa notícia? Márcio Guedes, que tem acesso a informações privilegiadas, o presidente das informações e as fontes dele se tratam do zagueiro ex-Mila, que jogou sete anos no Mila, Crista Zapata, zagueiro colombiano de 37 anos. Crista Zapata. Aí você pergunta, mas André, o Vitória está contratando um zagueiro de 37 anos, mas não queria contratar Davi Luiz, que tinha 36. Eu fico confuso. A Davi Luiz não interessava pela idade, mas esse Crista Zapata interessa. Cara, tem cada critério de contratação que eu não entendo com todo o respeito, mas tenho que respeitar, né? Então é isso, galera. Mais um vídeo exclusivo para deixar vocês bem informados com a notícia do Vitória. Deixa o like, se inscreva. Tamo junto. Fui.